Ah, o Bruno de novo com aquela garota. Gente, mas não é possível. Daqui a pouco essa garota vai estar pedindo transferência para a primeira opção, né? Ela não sai daqui. Olha, Maria Cláudia, ela está tentando bichar o Bruno. Esmalar, como é que pode uma garota fazer uma coisa dessas? Calma, Samira, calma. Porque o nome disso é Brasil, entendeu? A garota, as garotas aqui são assim mesmo. Mas até que o Bruno está resistindo bravamente, fica tranquila. É, né? É, só não sei até quando essa resistência vai durar, né? Esmalar. Mas essa Luna é o tipo de garota que todo garoto gostaria de ficar, né? E ó, eles não costumam resistir por muito tempo a esse tipo de garota não, Samira. Você não vai fazer nada, Flor? Eu vou fazer o quê, Maria Cláudia? Ai, droga, por que eu sou assim? Calma, peraí, Samira, onde é que você vai? Eu vou no escondidinho. Fazer o quê? Chorar, sumir do mundo, me esconder, gritar, orar, não sei o que que eu quero. Peraí, Flor! Oi! Oi, tudo bem, Bruno? Desculpa atrapalhar. Tá boa, tá boa. É que, Bruno, sabe aquela nossa amiga iraniana? Samira, o que que tem? O que que aconteceu? Pois é, não aconteceu nada ainda. Mas tá prestes a acontecer. Tá, onde é que ela tá? Ela saiu correndo pro escondidinho chorando. Porque ela acabou de ver uma cena que ela não gostou nadinha, entendeu? E se você não fizer alguma coisa agora, vai acontecer uma congédia. Tá, 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 eu vou lá, sai. O que é essa Samira? Ela é simplesmente o amor da vida do Bruno, minha querida. E olha, quer o conselho? Passa daqui. Sim, desiste. Porque aquele coraçãozinho já tem dona. E assim, volta pro seu colégio, porque aqui no Primeira Opção, você não vai conseguir nada, tá? Nada. É que nós vamos ver. Ih, olha lá. Chispa, vai, mosca varejeira. Ai, meu Deus. Será que eu fiz besteira? Filha, filha. Fala com o pai. Pelo amor de Deus, fala comigo, filha. Oi, o que que aconteceu, pai? Eu apaguei de novo? É, Magul, como é que você tá se sentindo, hein? Não sei, tô um pouco tonta ainda. Ai. Meu Deus do céu, esses seus desmaios estão me deixando desesperado. A gente precisa descobrir a razão disso. A gente vai descobrir, pai, assim que a gente for no psicólogo. Eu vou lá lavar a louça que você me pediu, paizinho. Não, 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 filha, não precisa. Deita aqui, deita aqui. Quando voltar eu lavo, tá bom? Fica quietinho. Tá bom. Pode ir fazer as compras com a nossa e tranquilo, tá? Já melhorei um pouquinho. Você tá bem mesmo? Tô. Fica bem. Cris, eu vou fazer então as compras do mês e volto logo, tá bom? Vai tranquilo. Tá bom. Bem que eu podia ter pego a doença da sua irmã. Pirou? Tá doida, Valentina? Ué, por um lado é muito bom, Cris. Pensa só. Se alguma parada te irrita, você desmaia, pronto, vem todo mundo espaparicar. Ué, se eu tivesse pego essa doença, não ia ter rolado aquela confusão toda no colégio. Samira, o que foi? O que foi, Samira? O que tá acontecendo? Me fala, me fala. É aquela garota oferecida que não arga do seu pé. Peraí, você tá falando da Luna? Eu não sei o nome dela, não, Bruno. Só sei que ontem ela tava com você no show, no Rocket, e hoje já veio aqui duas vezes no colégio atrás de você. Samira, ela me viu sozinha, ela veio me fazer companhia. É. Sei muito bem a companhia que ela tá te fazendo, tá? Olha só, não tá rolando nada entre mim e a Luna, tá bom? Você pediu pra gente dar um tempo, a gente tá dando tempo. É, mas precisa ficar andando com ela pra cima e pra baixo? Você quer que eu ande sozinho, pra cima e pra baixo? Não, você tá certo. Eu não tenho direito nenhum de cobrar nada de você. A culpa toda sou eu mesmo. Eu sou uma boba, uma boba. Não, não, eu sou só, para, para, eu não gosto. Para, por favor, para, para, não fica assim, não. Por favor, para. Bruno, o que tá acontecendo? O que você tá fazendo aqui, garota? Eu vi ver o meu amigo Bruno. Por quê? Algum problema? Tem. Todo problema. Sabe por quê? Porque o Bruno, ele é meu namorado.